Uma boa tarde a todas as famílias que acompanham a nossa programação. A gente agradece, né? A gente não tem que abrir o programa de outra forma, senão agradecendo vocês pela audiência. Vocês que são parceiros nossos aqui, de todos os dias vocês almoçam, né? Aquele almoço fica muito mais gostoso. Aquele almoço, almoço quando você põe o ingrediente da informação, do entretenimento, que é isso que a TV Guará promove pra você. Você fica bem informado. E o Tribuna do Povo é isso. É o programa do povão. O povo participa bem aqui. Tenho a honra, né? A satisfação de receber aqui o Secretário Municipal de Infraestrutura e de Obras de Guaraí. Tudo bem, Hugo? Tudo bem. Pra nós da Secretaria de Infraestrutura e Obras também é um prazer estar aqui, representando a Prefeitura Municipal de Guaraí, através da nossa Secretaria. Dizer pra você que o seu trabalho é muito importante. Até pra darmos transparência à nossa gestão, que foi um compromisso que nós temos aqui mesmo, né? Obviamente que temos nossas limitações com relação a maquinário, a mão de obra, né? Estamos em início de gestão, todo início de gestão, ela é dolorosa, porque nós temos que frear o índice de pessoal, né? Que nós pegamos muito elevado, quer dizer, ficamos limitados a contratações, né? Mas mesmo assim estamos, dentro das nossas limitações, fazendo aquilo que é possível estar fazendo. Hugo, antes de mostrarmos bem a situação específica do Alvorada 2, né? Vamos logo diretamente pro ponto, né? O ponto-chave aqui de discussões aqui, essa questão dos buracos de Guaraí, né? A gente vê que a Prefeitura, né? Tá fazendo trabalho, a questão de operação tapa-buraco, Mas assim, a questão só de sustentar com os cascalhos, enfim, até quando, Hugo, né? Até quando que a gente vai realmente resolver essa questão dos buracos? E o material mesmo, como é que está essa etapa do material? Com relação aos buracos, nós começamos hoje uma parceria do governo do Tocantins, através da Agência Estadual de Trânsito, a JET, o antigo consórcio, o DERXIN, né? A tapar os buracos que dão acesso às TOs, que são a Fortaleza, dos dois lados. Nós vamos fazer também, em sequência, a Avenida Brasil e a Avenida Pará, né? E nesse intervalo de tempo que nós vamos estar executando isso, nós fizemos a licitação do material, já foi feita a licitação, já passou pelos filtros que tem que passar, nós já estamos na fase de compra desse material, né? Então vai chegar a tempo de nós terminarmos esses acessos, e aí nós damos início às demais vias de Guaraí. Só para que os senhores entendam, porque muitas vezes se fala com relação à negligência do poder público com relação aos buracos. Existe um trâmite legal, que ele tem que ser seguido, que é o trâmite da licitação. Passou de R$ 8 mil, tudo que vai fazer no poder público tem que ser licitado, até por uma legalidade. Nós, até o dia 31 de janeiro, nós tivemos parado, porque nós estávamos fazendo relatório de transição, de como nós recebemos, passou. Dia 10 de fevereiro, eu fiz o planejamento, encaminhei para a Prefeitura Municipal fazer o processo de licitação. Quem conhece do projeto do poder público sabe que o projeto de licitação, ele é um pouco moroso pelos trâmites que ele tem que passar. Nós fizemos dia 10, conseguimos destravar isso, fala-se até em 60 dias. Nós conseguimos destravar, fazer procedimento que, geralmente, o rito dele é 30 dias. Nós conseguimos fazer em apenas 5 dias. Então, nós estamos correndo contra o tempo. Nós tivemos um fato climático que nos impossibilitou também de trabalhar. Mas nós estamos correndo contra o tempo para podermos atender a nossa comunidade. Foi uma solicitação da Prefeita, foi uma solicitação do Vice-Prefeito, da gestão toda, dos vereadores, que nós corrêssemos com esse processo para que pudéssemos dar continuidade ao nosso trabalho de Tapa-Buraco. Agora, graças a Deus, hoje eu passei uma mensagem para a Prefeita logo cedo. Falei, Prefeito, hoje eu estou igual menino, feliz, porque eu vejo o meu trabalho fluir. Porque não tem nada mais injusto do que você estar se matando, acordando de madrugada, indo dormir meia-noite, sem almoço, sem dar atenção para a sua família, do que as pessoas falarem que você não está fazendo nada, chamar você de incompetente, sendo que você está se desdobrando para poder resolver o problema da comunidade. Eu, assim, às vezes eu fico triste em ver publicações, como eu vi em redes sociais, de pessoas que têm o conhecimento, têm o esclarecimento de como que a coisa funciona, está vendo o nosso empenho, sabe, e atirar pedras. Então, assim, eu não sou contra. A pessoa é livre para ela fazer o que quiser. Só que, assim, nós estamos trabalhando, estamos comprometidos. Quem for lá na Secretaria de Obras e Infestrutura, nós temos documentação dos prazos que foram passados para pedir a licitação do prazo que foi feita a contratação da emulsão, está sendo assinado agora para a gente poder já liberar e comprar. Então, assim, uma coisa que eu falei no seu programa aqui, Nivaldo, o que eu precisava da comunidade eram duas coisas. Era paciência e confiança, porque nós vamos fazer. Eu não tenho dúvida que essa será uma das melhores gestões já vistas dentro de Guaraí. Eu não tenho dúvida pela competência e o comprometimento das pessoas que estão aqui, que estão nas sete partes, a prefeita, o vice-prefeito e os vereadores que ali estão. Mas nós precisamos de entender como a coisa pública funciona e, junto com a comunidade, porque foi uma coisa que eu levantei junto com você aqui. Eu preciso trabalhar junto com a comunidade e chamar essas pessoas para dentro da nossa gestão, para que junto a gente desenvolva um trabalho, Nivaldo. Hugo, foi até um primeiro ato, o primeiro ato seu foi de realmente essa questão da transparência, de mostrar, porque a tua secretaria depende integralmente do maquinário. E a primeira coisa que você viu ali, quando chegou ali, ficou assustado com a situação das máquinas, enfim. E você fez um trabalho de mostrar como é que está a situação do maquinário, o maquinário totalmente deteriorado, destroçado. E passou isso para a população. A população, naquele momento, entendeu, compreendeu que realmente tem muita coisa a ser feita, mas não pode ser feita de uma maneira bem rápida pela questão que você encontrou a sua secretaria. Mas, assim, já passados 75 dias na gestão, tudo bem, é compreensível a situação. questão de imputar também, né, a responsabilidade, né, aos outros gestores também, enfim. Mas, assim, até quando, Hugo, assim, que a população, ela vai ter aquela tolerância, sabe, ter essa paciência que vem tendo, né, porque realmente a gente vê, né, que... A gente não é que está dizendo que vocês estão inertes, não, que vocês estão trabalhando, sim, né. Mas, olhar também pelo lado da população, né, que sofre, né, que tem que ficar, assim, só... Não, para frente, mês que vem, enfim. Mas vem passando por esses problemas aí, né, questão dos buracos, enfim. Até questão dos postos também, que você vai falar também daqui a pouco. Mas, e a gente percebe que em todos os discursos, assim, a gente vê que está olhando muito para o passado, sabe, assim, muito para a gestão passada, imputar, você acha que já, assim, já passou já desse período, né, de imputar a responsabilidade para os gestores anteriores, e agora realmente pegar o negócio mesmo e colocar um planejamento mesmo e fazer um pouco sem falar muito, assim, do passado? Como é que está essa questão? Olha, Elivaldo, eu vejo o seguinte, em momento algum eu imputei responsabilidade para a gestão passada. Você veja que, no dia que nós estivemos aqui, eu mostrei como nós pegamos o maquinário, né, eu estive com você lá, você esteve lá, você viu a situação. Então, assim, você veja que, no meu discurso aqui, eu falei o seguinte, é preciso licitar, existe um prazo para licitar, esse prazo ele tem que ser seguido, nós conseguimos antecipar esse prazo, tivemos com a prefeitura fechada até o dia 31 de janeiro, porque ali nós tínhamos o prazo do tribunal de contas, nós tínhamos o prazo da transição que nós tínhamos que fazer. Então, assim, eu vejo que nós temos que olhar para frente. Eu não costumei, lá na, se você esteve na nossa prestação de contas, você viu que eu falei lá o seguinte, era a apresentação do último quadrimestre, ou seja, era da gestão passada, né, mas eu quis mostrar para a população a forma que eu peguei, apresentei o que foi deixado, e tenho a visão seguinte, vamos olhar para frente, deixa o que passou, passou, agora é bater a poeira e olhar para frente, tanto é que é um comprometimento nosso, nós estamos começando o tapa-buraco hoje, fizemos já a Fortaleza, o lado que dá acesso a Bernardo Saião, nós já fizemos praticamente toda, vamos terminar, vamos olhar para frente, vamos resolver o problema. Já fizemos a licitação, está tudo organizado, vamos tampar os buracos, vamos pintar a nossa cidade, até porque nós temos um foro de desenvolvimento econômico agora, no começo de abril, para ser realizado, e eu vejo que, mesmo com a limitação que nós temos, nós vamos fazer, vamos fazer bonito, vamos pintar esses meus fios, já estamos com o apoio da Caia Pó roçando as vias, o secretário Marcelo Albino, da Agricultura e Meio Ambiente, está empenhado na limpeza da cidade, então, assim, eu vejo o seguinte, pelo menos de mim, você não vai ver eu falar mais de gestão anterior, até porque a gestão é deles, passou, acabou, vamos olhar para frente, e eu tenho sempre essa visão de que vamos olhar para frente. O que nós fizemos naquela oportunidade aqui foi o seguinte, peguei o maquinário estourado, isso é fato, entendeu? Maquinário de alto custo, eu tenho uma máquina lá que custou 48 mil reais, o relatório está lá para quem quiser abrir, até porque é documento público, entendeu? Então, veja, tem como eu olhar para frente sem olhar para trás? Não, existem os espingos, mas eu, você não vai ouvir falar isso, porque eu vejo assim, vamos olhar para frente, vou demorar seis meses para arrumar essa máquina? Vou, mas a população tem que entender que eu não posso tirar 48 mil reais do município que está com problema financeiro, colocar numa máquina, sendo que eu tenho outras prioridades, como, por exemplo, a emulsão asfáltica. Eu priorizei comprar a emulsão asfáltica e deixar ela quieta, porque aí eu estou olhando para frente, e vamos resolver. A Secretaria de Infraestrutura é uma secretaria de que se as ruas estiverem tudo arrumadinhas, meu fio pintado, as lâmpadas funcionando, ninguém vê. Agora, está desse jeito aí, por fatores climáticos, por outras coisas que eu prefiro não comentar? Está. Então, qual é o foco? Resolver o problema. Então, vamos resolver olhando junto com a comunidade de gestão para frente. Certo. Então, é até bom esclarecer, secretário, que todo ato administrativo tem que ser vinculado à lei. E tem a lei aí das licitações, vocês têm que abrir, há licitações, enfim. Mas, enquanto, mas tudo isso é um prazo. Enquanto esse prazo está correndo, vocês ainda estão fazendo, fazendo a operação tapa-buracos, né? É até bom esclarecer, a gente vem esclarecendo também, a população chega na gente e fala, mas por que desmontamos logo esse buraco, enfim, tal, né? Mas por que tudo tem que ser para um processo licitatório. Então, ainda está em andamento, né, Hugo? E reafirmando que naquela matéria que a gente fez sobre a questão desse assunto, recorrente para os buracos, você disse que até o aniversário da cidade, esse prazo estaria já adequado para solucionar, sanar isso daí? Sim. Com relação aos prazos, de fato, existem os prazos legais, que tem que ser seguido, seguido a risca. É uma coisa, uma determinação da própria gestão municipal de que a gente não faça nada ilícito, tem que ser tudo dentro dos procedimentos legais, com os prazos legais, né? E esses prazos, eles têm que ser obedecidos na íntegra, né? Sob pena da gente, nós respondemos, né? Então, veja, nós estamos fazendo isso, já foi feito, foi concretizado segunda-feira agora, tiveram o pessoal do pregão, foi batido o martelo, assinaram os contratos, já estamos dependendo só da assinatura de um dos diretores da empresa de asfalto, para isso nós podemos solicitar a demanda, a demanda é aqui de Gurupi, então, desculpa, a carga é aqui de Gurupi, a gente carrega no mesmo dia, está aqui. Então, nós estamos correndo, e correndo muito, para poder atender a comunidade. com relação às Bernardo Saião. Às Bernardo Saião, ficou definido que o DENIT, é de responsabilidade do DENIT, através da empresa Caiapó, a restituação, a recuperação dessas vias. Nossa prefeita teve, pessoalmente, lá na superintendência do DENIT em Palmas, ela até postou alguma coisa no Facebook, solicitando a recuperação das vias. Todavia, se não for solucionado pelo DENIT, nós o faremos. É um compromisso nosso com a população guarainse, com você, Nivaldo Júnior, que até o aniversário do Guaraí nós estaremos com a cidade arrumada, reestruturada. Eu estava vendo hoje que esse trabalho vai ser um pouco árduo, mas nós vamos fazer porque tem muita coisa estragada. vamos tapar, vamos pintar os meus fios e nós vamos dar uma nova visão para a nossa cidade. Como a prefeita falou, assim que ela assumiu, vamos dar vida à nossa cidade. E é isso que nós vamos fazer, dar vida à nossa cidade. Muitas ações estão sendo feitas, desenvolvidas para que isso ocorra. E nós vamos, em tempo recorde, acredito, com relação ao que nós assumimos, de fato, eu costumo dizer que em fevereiro, porque em janeiro praticamente nós ficamos parados. E nós vamos dar a aceleração a isso aí para poder desenvolver a nossa cidade. Certo, Hugo, muito importante o seu esclarecimento. Então, é um prazo realmente bom para poder... Mas também a gente está num período climático bem complicado, Hugo. Geralmente, o período de chuvas aqui é mais na reta final, de setembro para frente. Eu acho que esse ano foi um pouco diferente. E com chuva não dá, né? Apesar que existe o planejamento e tal, Se continuar essas chuvas até lá, como é que fica o planejamento? Já tem que mudar um pouco de cronograma? Olha, se Deus nos abençoar, que ainda chova um pouco, eu digo Deus nos abençoar porque nós tivemos, em fevereiro, março do ano passado, nós tivemos uma crise de estiagem muito grande. Então, chuva é bênção. Nós não podemos reclamar. Lá em casa, é quase que um manto. A gente não reclamar de nada. Tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. Então, assim, está chovendo? Ótimo. Nós estamos sendo perjudicados? Estamos. Mas outra parte, as lavouras, outra parte está sendo abençoada. Então, se nós tivermos esse imprevisto de chuvas, daqui para o aniversário da cidade, daqui para abril, nós vamos ter que encontrar dias de estiagem. Nós tivemos uma semana de estiagem. Ontem chegou o material, começou a chover hoje. Então, nós temos que se virar também com relação ao fator climático. O que eu peço é que a comunidade tentem entender isso. Porque não adianta o poder público ter o material, ter a mão de obra e estar chovendo. São materiais de alto custo, material que custa 4, 5 mil reais a tonelada, mais a brita, que são de alto custo, a mão de obra. Existe todo um custo operacional para podermos fazer isso aí. E nós jogávamos num buraco e choveu à tarde. Vai arrancar e vai jogar dinheiro fora. Então, eu costumo dizer, nós estávamos travados. O pessoal costuma dizer que era desculpa. Não era. Nós estávamos travados. Por quê? Nós não tínhamos material e nós estávamos chovendo. Tá? O tempo cheirou. Ótimo. Corremos atrás do material, conseguimos ontem. Ontem, não foi hoje não. Acho que foi ontem. Ontem à noite começou a chover. Então, nós temos que ter jogo de cintura e saber que nós não podemos ir contra a natureza. E diante disso, tentar fazer um cronograma que nós possamos atender as nossas demandas e deixar chover. Porque chuva, como eu disse anteriormente, é bênção. Certinho. Nós vamos agora chamar os intervalos comerciais. Agora, a gente vai discutir, depois do intervalo comercial, a situação do Alvorada 2. O pessoal está assistindo. Só um pouquinho de paciência, pessoal. Nós vamos chamar agora o break e voltamos aí com a resposta do secretário.